E vamos agora voltar a falar ao vivo com o repórter Vitor Costa, que está hoje conhecendo um pavilhão dedicado às flores, lá da Expo Inter em Esteio. Vitor, olha que orquídea maravilhosa, uma flor por uma flor, Vitor Costa. Ai, 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 pinzão, você sabe qual que é o nome dessa flor aí que tá na tela do cidade? Orquídea. Sim, mas é uma catleia, pinzão, eu vou além, falei pra você que eu ia conseguir só imagens bonitas, só essa formosura, o que o Rio Grande tem aí, olha, de capacidade, você tá certo, é uma orquídea, uma espécie híbrida de catleia, olha, produzidas em campo bom. E o Pit mostrou pra vocês, que maravilha, né? Gente, tem outras ainda lindississississíssimas por aqui, de vários preços, tamanhos e cores também. Tudo dá muito trabalho pra ser feito. Tô aqui com a turma de Campo Bom, bem ligeirinho. É difícil, mas quem consegue, digamos, pegar uma aqui, tem até uma carnívora ali em cima, ali, dependurada. Depois vocês dão também uma consultoria de como cuidar, certo? Boa tarde, irmão. Boa tarde, sim, a gente dá uma assessoria aqui, a gente tira as dúvidas, né? E é bem tranquilo assim pra cultivar. Tem as suas dificuldades, mas é tranquilo. Depois que tem o apoio e o aporte dessa turma aqui de Campo Bom, olha, é fácil de cuidar. Pinzão, por enquanto, ainda não decidi qual eu vou lhe presentear. Mas aqui no espaço da estufa, nessa área da Aflore, que é uma associação gaúcha de flores, olha que rico, que beleza. Gente, tem, por exemplo, girassol pra lá, tem os cactos que o Pitch mostra pra vocês também, tem esse bulbo bem diferentão também de plantas. E olha aqui, claro, os cactos e as suculentas fazem um sucesso danado. E até mesmo pra pessoas que, às vezes, não conseguem ter aquele 100% de cuidado na hora de manter os vegetais em bom estado. Pessoal, esse setor aqui é muito lindo, fica bem pertinho do pavilhão da agricultura familiar, no complexo aqui do Parque de Exposições Assis Brasil. E tem um comandante, tem um homem também vinculado a isso, o seu Laerte. Pode vir mais perto aqui do passarinho? Ele já tava já de prontidão pra nos atender? Boa tarde, muito lindo, muito show aqui. Porque, assim, quem gosta de planta fica encantado. Vocês já estão há 25 anos aqui. É um trabalho que, às vezes, até tinha algumas poucas pessoas que talvez não conhecessem. Conta pra nós um pouco mais da lida de vocês aqui na Expo Inter. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde. Nós aqui estamos já, como eu falei, 25 anos expondo aqui na Expo Inter, né? Através da Flórica, Associação Rio Grande do Sul de Floricultura. E, então, nós temos produtores de várias cidades aqui do Estado, né? A produção, a grande maioria dela, produtos gaúchos, né? Como o João bem disse. E o objetivo principal é divulgar, né? Divulgar o nosso trabalho, divulgar a floricultura do Rio Grande do Sul, oferecendo produto direto do produtor para o cliente final, né? Exatamente fresquinho, igual as hortaliças, por exemplo. Exatamente, é isso aí, né? O nosso objetivo é isso, é valorizar e mostrar o que o Rio Grande do Sul produz e tem capacidade de produzir, né? Ô, seu Lédio, a gente sabe muito bem, por exemplo, tem outros estados, né? A gente conhece Olambra, que fica lá em São Paulo, tem uma força também. E a gente também tem uma força grande aqui com orquídeas. Por exemplo, o Campo Bom, a turma ali, existe uma região no Rio Grande que se sobressai, digamos, nesse trato de plantas donamentais e flores? Olha, nós temos o polo de Pareci Novo, que é o polo mais tradicional, né? De flores e pela diversificação. Segundo lugar, nós tínhamos o... e ainda temos alguma coisa, né? O polo de Ivoti, ali na nossa região ali metropolitana, né? Que era... foi iniciado ali pela colonização japonesa ali. E depois os alemães ali da região também absorveram, né? Então era um polo. E hoje ela é uma atividade bem diversificada em todo o estado. Ali o Vale do Caí, né? São Sebastião do Caí também tem vários produtores. Mas é uma cultura, assim, uma atividade que está bem diversificada no estado. São vários municípios aí onde temos produtores. Nós, inclusive, estamos atualizando os dados através da Flore. Mas a gente tem ideia de termos aí em torno de 500 produtores no estado, né? Distribuídos em vários municípios e regiões do estado. Distribuído. Obrigado, seu Laerte. De pronto, eu vou fazer aqui o meu romantismo habitual. São pra senhora essas flores. Ai, muito obrigada. Então deixa eu te dar um abraço. Ai, coisa linda! Obrigado. Gostou? Adorei, amei. Adoro ver a flore. Posso quebrar o protocolo aqui, né? Pra uma donzela, a gente sempre oferece... Só um pouquinho, Lérgio. Uma menina. É. De onde, a senhora? De canoas. De canoas. Gostou dela? Dá pra botar na água depois? Sim, sim. Ai, amei. Muito obrigada. Imagina, que isso. É mesmo? Ah, que bom. Eu que me mostrei bem contigo. Seu nome? Lúcia. Lúcia. Muito bom. Quantos aninhos? Sete, três. Ah, tá bem, Lúcia. Eu perguntei. Isso aí que a senhora não se importa, porque a idade é meramente um número, né, Lúcia? É um número, é. O que vale é a cabeça, o coração, né? Ah, com essa tua energia boa. Obrigado. Fica como uma gentileza pra senhora. Muito obrigada, muito obrigada. Que flor é essa, Viva? Eu te amo sempre, eu vejo sempre. O jornal, eu gosto. Já sabia do meu trabalho. Obrigado. Sabia, já conhecia. Eu não sei, Lúcia, que flor que é. Tu conheces bem ela? Não, eu achei que era lavanda. Até fui olhar porque achei que era lavanda. É uma estatiste. Essa aqui é uma planta que bom que você pegou. Isso aqui é um resultado de um trabalho de pesquisa do projeto de Santa Maria Flores para Todos, né? Que chique. É. Então foi certinho. E é um trabalho excepcional, belíssimo, que foi encabeçado pelo nosso professor Nereu Streck, de Santa Maria, que é uma planta, só para você ter uma ideia, é uma planta que antigamente ela era produzida só no verão. Hoje nós conseguimos produzir ela o ano todo através de tecnologia que foi adaptada a isso pela Universidade de Santa Maria. Obrigado, Laerte, Dona Lúcia. Um beijo no teu coração. É contigo, Pinzon. Muito bom, Vitor Costa. Que maravilha. Que surpresa para a Dona Lúcia. Olha ela indo embora ali. Beijo, querida. Nossa telespectadora aqui do Cidade. Tchau, tchau.